Bom, conta pra gente, quase meio milhão de reais em drogas? Justamente, Loares. Uma equipe de giro estava ali pelo residencial Fortville, fazendo patrulhamento de rotina, que nós fazemos todos os dias na capital, quando de repente avistou esse indivíduo que estava em uma motocicleta com essa caixa, trabalhando, supostamente trabalhando para uma entrega desses aplicativos de entrega de comida. Gerou a suspeição pelo fato de ele ter ficado nervoso com a presença policial, a equipe abordou, na mochila dele foi encontrado uma certa quantia de dinheiro, bem como em vólucros de plástico, onde estaria uma droga semelhante à cocaína, cerca de 10 em vólucros. Dessa forma, foi indagado ali, feita a entrevista, ele confessou que realmente teria mais droga na sua residência, dessa forma, a equipe foi até a residência e encontrou esse laboratório aí. Agora, então, ele se passava para disfarçar a entrega da droga, ele fingia que era entregador de aplicativo. Justamente. É um meio, né, de tentar ludibriar aí as equipes policiais, mas, graças a Deus aí, com essa abordagem, que vale ressaltar o valor de uma abordagem, né, muitas vezes nós abordamos as pessoas aí, quase sempre o bote é certo, a gente costuma dizer isso, e nós temos um dizer no giro que quando nós não ganhamos um amigo na abordagem, nós prendemos um bandido. Então, dessa forma, a importância da abordagem, né? Agora, ele já tem antecedentes? Como é que vocês conseguiram saber dele? Justamente, esse indivíduo já possuía antecedentes em outros crimes, tráfico de drogas, roubo. Um indivíduo, quanto mais no mundo do crime, estava vendendo essa droga para uma facção criminosa. Eles, de certa forma, ele aliciava outras pessoas, outros entregadores para vender essa droga para ele também. Então, além de estar vendendo a droga, ele seria uma espécie de um mínimo distribuidor? Justamente. Nós fizemos nosso trabalho, né, um trabalho muito bem feito aí pela polícia militar. Agora, cabe à polícia civil continuar com as investigações para tentar derrubar o resto dessa organização criminosa.